Tour pela Kylie Cosmetics Olá, eu sou o Breno Moreiru E eu fiquei pensando Eu acho que, sei lá Se eu tivesse que trocar A carreira que eu tenho No Youtube, eu trocaria Pra trabalhar com a Kylie Mas assim, produzindo Conteúdo pra Kylie E aí eu pensei, onde eu iria Entregar o meu currículo? Seja muito bem-vindo a Tour Pela Kylie Cosmetics A convite de Kylie Jenner Nossa pobre menina Rica Cristal Beiçudo Convite que não necessariamente ela deu Mas eu estou me convidando para essa tour Caso você não me conheça Eu sou o Breno Moreiru O seu sommelier de tretas gringas E tutupão Que só arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram E no TikTok E seguindo todas essas redes, você faz parte do Ecosistema Moreiru Que é esse mundo cor-de-rosa que nós Cristais habitamos Inclusive, estou precisando de você Espalhando a palavra do ecossistema Manda pra tia, papagaio Pra todo mundo O que você acha que seria Uma boa adição ao nosso ecossistema Um cristal Ainda não lapidado Mas que a gente vai lapidar Se ele chegar aqui E vamos lá de tour Eu não entendi Por que que os comentários estão desativados Se teve treta Eu perdi Porque eu acho que em outros vídeos Os comentários estão lá Gente, alguém sabe por que que os comentários estão desativados? Nosso cristal bem surdo Começa Nossa Com correntão A lá Travis Scott Que é a boca dela Um pingente Todo cravejado Gente Se caso a Storm Queira fazer faculdade Do tempo de agora Ela tá com os quatro Até ela chegar aos 18 Isso aí paga tranquilamente O que tá pendurado no pescoço da Kylie Ah, gente Por falar Stormi, baby Lilo, baby A Linda Tomou vacina hoje Eu achei que a Lia ia ficar mais calma Não Ela já comeu muito mais coisas diferentes hoje Né, filho? Eu acho Que a Lilo vai ficar bigoduda Cachorros bigodudos Não necessariamente estavam nos meus planos Mas assim Se eu for pensar Que raças de cachorro que eu gosto Borzói Schnauzi Eu acho que ela vai ter um porte de borzói E O bigode do schnauzi Uh, bom de virar lá até isso Né, filha? Você é tudo o que você quer ser Tudo o que ela pode ser E o vestidinho da Chanel, né? Logos da Chanel E a Kylie De cabelo pretal Amo Eu amo Quando a Kylie joga o rabão E o cabelo acompanha Se a Kylie me chamasse Agora, sério Se a Kylie Eu vou fazer um mutirão, gente Imagina Vamos fazer um mutirão Sério mesmo Acho que assim Se a Kylie me chamasse Pra fazer um tour Esse vídeo ia bater um milhão Sério mesmo Ai, gente A Boy Can Dream, né? Um garoto pode sonhar A entrada, né? Eu amo A vibe toda rosa E assim Que gigantesco, né? Só que essa recepção Dá pra se sentir assim O tamanho desse lugar E eu acho que na tela aqui É a nossa mãe Cris Jane Essas fotos aqui da Kylie Eu não sei o que pensar Entendo o conceito Mas não sei se eu gosto O sofá e as poltronas Eu amei Gente Vamos conversar aqui O tamanho desse tapete Eu acho que esse tapete Deve ter uns 4, 5 metros De comprimento E uns 3 de largura Não É dinheiro, né? Estados Unidos O povo é bem megalomaníaco Com móvel e casa, né? Tudo é muito grande Marlene 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 não, né Kylie Marlene Ai, gente Os M&M personalizados Nossa Eu amo essa luminária Gente Adoro a Kylie Mas essa cara estampada dela Nos M&M não tá boa Não vou passar pano Nossa, que espontâneo Esse alívio cômico Ha 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 É tipo aqui No ecossistema, Kylie Eu te entendo Ai, eu amo Quando a Kylie Dá esmolas de carisma Pra gente, né? Que hoje em dia, assim 2022 Foi o ano que a Kylie Marlene, Marlene Apareceu Pra falar alguma coisa De foto Ela sempre aparece Pouco, mas aparece Gente Minha teoria de que a Kylie Vai aposentar Ai Eu vou ter que fazer Esse vídeo Ai Nossa Ai Ai Pede Pra fazer esse vídeo Eu sou 0% Pikmi, tá? Coloquei aqui Fiz uma live Ao vivo Comprovei Que eu sou 0% Pikmi Gente, é muito grande Por isso que eu falo Tipo Eu queria saber O que o povo Tanto faz Porque assim Eu acho que deve ter um estúdio Tem uma sala de reunião Mas assim Na Kylie Cosmetics No escritório Não se produz nenhum produto Ai o povo deve ter Sei lá Campanha Nossa Eu preciso muito fazer Um tour real Enquanto isso A gente vai fazendo Um tour virtual Olha esse sofá No meio Essas plantas Tipo assim É um galpão Muito grande Ou é só Tipo assim Tudo bem É um galpão Muito grande Mas se fosse Só essa parte Ok Ai Você é muito grande Parece Aqueles negócios De Que o povo Coloca Guarda As coisas Nos Estados Unidos Tem muito isso Aí também tem uns programas Que o povo vai lá Arromba essas garagens E vende o que está lá dentro Gente Olha o tamanho Desse armário Kylie Tipo O meu apartamento Cabe aqui Só nessa entradinha Tem muito tempo Que eu vi esse vídeo Então parece Que é a primeira vez Ah gente A capa aqui Que está estampada No MM Paper Nossa Realmente não está bom Entendi que a vibe Era meio boneca E tal Mas ficou parecendo Um boneco inflável Tinha um hater Infiltrado Nessa campanha Essa foto De batom vermelho Vermelho Tudo Tudo Kindle E Kylie E Kylie De Lavigne Não Acaba De revista Não E vamos quando a Kylie Acaba o que ela tem pra dizer E aí ela usa apenas o carisma E a beleza E o sorrisinho Beiçudo dela Sem mostrar a dente Só o beiço Tem que mostrar O investimento Inclusive Teve alguém Que fez Uma investigação Completa Analisando Todas as eras Do cristal Beiçudo Como os beiços Foram evoluindo Ao longo do tempo Pra você assistir Tá aqui Clica Gente Uma parede Cheia de lip kit O beiço da Kylie É tão grande Que nem essa parede Inteira Seria suficiente Pra cobrir Os beiços Eu não entendi Uma parte aqui Que tem lip kit Eu sei que é embalagem Tá Mas tem uma parte Lá no finzinho Que é azul Lip kit Da Kylie azul Meu Deus O surto Do batom azul Nossa Isso é muito 2016 Deixa eu ver De quando é isso Junho de 2016 Não tinha ninguém melhor Pra fazer Essa análise Dos beiços Se não eu Se eu sei Até o ano De cor Conceito Arte Aclamação Que cabelo hidratado Que quica All the magic Really happens This is where I have all my meetings Não 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 Você imagina No calor da Califórnia Que eu não conheço Mas ouço falar Entendo Que tem Ar-condicionado Mas num orna Uma poltrona De pelúcia É pra ostentar Óbvio Quem tem rinite Não trabalha Na Kylie Cosmetics Eu Não tenho Pegou o recado Duas horas O que Kylie Você trabalha nove horas Fazendo reunião E dizem que as Kardashian Não trabalham Essa sala de conferência A poltrona Já me agrada mais Que não tem tanto pelo E é mais bonita Ah, eu queria Não, eu queria E tudo de rodinha, né Pô, eu gosto de passear Pela sala Eu acho tão chique Esses telefones no meio Pra fazer reunião É conferência, né Só a Kika E a Kylie E a Kylie Que tem escritório As outras irmãs Não Será que tem um escritório Da Push Da Kourtney Será que tem glúten Nesse escritório E o que eu achei legal É que A parede é de vidro Então todo mundo Vê o que tá acontecendo Mas não ouve Ou ouve Transparência, né Do cristal beiçudo A transparência De um cristal A Maguire Assistente da Kylie Não tão nova mais, né Victoria Villarroel Os pratos tudo rosa Um vidro com coisa rosa Gente Eu trabalhei Antes do YouTube Eu tava trabalhando na Estônia Aliás Durante o YouTube Eu tava trabalhando na Estônia E eu trabalhava em um lugar Muito legal Não sei se eu posso falar Ah, eu vou falar Chamava Verif Eu tenho a garrafa de água Até hoje Amava Eu trabalhava híbrido Parte em casa Parte presencial Mais em casa Eu comecei Eu fui empregado Trabalhando em casa Era um escritório Bem nessa vibe Assim, Kylie Cosmetics Não tinha coisa muito rosa A empresa era de verificação De documentos Tipo assim Você abre o Nubank Eles pedem Vamos conferir seu documento Então Esse sistema Às vezes tem uma pessoa Que analisa E às vezes é só o sistema Que automatiza tudo Quando tem uma pessoa Por que que eu tô falando disso? Comecei a falar Vou terminar Tipo assim Só tem conferência humana Quando dá o bombizil Lá no algoritmo Eu gostava muito de trabalhar Só que era muito solitário lá E eu trabalhava demais, né? Porque eu trabalhava nesse lugar de turno Conferindo documento Oito horas Mais os Coisa do canal E aí Eu não conhecia muita gente Porque eu cheguei lá Na pandemia Aí por isso que eu vim pro Brasil E aí Eu tenho mais tempo Pra, sei lá Gastar Ficar ansioso Mas eu gosto De ter minha casa Entendeu? Eu tava estável lá Mas tava muito cansativo Eu tava sentindo falta Do social Porque eu cheguei na Estônia No meio da pandemia Então não vivi o país Tipo assim Eu nem tenho muita saudade Porque eu não conheci muita coisa Aí quando eu tava começando A fazer amigos Eu decidi Não é que eu tava começando Eu já tinha decidido Que eu ia pro Brasil Em dezembro Aí eu vim em junho Eu comecei a fazer amigos Em março Então eu já tava Quando eu coloco alguma coisa Na cabeça Não tem quem tire Eu faço terapia, tá? Não tô aqui desabafando À toa não Já tratei isso Mas nem Ah, a gente é amigo, gente Pode falar essas coisas Não tem essas coisas comigo não Eu amo esse tom de rosa E eu amo Nossa, que esprato bonito Parabéns pelas louças cristal Eu amo o contraste do preto Nossa, ela tem um Vitamix Vitamix é um liquidificador muito chique Vitamix me manda um Sério mesmo Nossa, é muito chique Muito cara e muito bom Ai, gente, eu não vou mentir Eu tenho vontade de ter um escritório também Só que, por exemplo A Leila São Paulo A Gabi Fortaleza São essas duas pessoas que trabalham comigo Leila edita Gabi escreve Como que eu sei? Onde que ia ter que ser nosso escritório? Eu tô em Belo Horizonte Posso sonhar, não posso? Então tá bom Mordomias, né? Que a Cristal dá Pobre menina rica, né? Ela é tão popular, gente Ela não pode compartilhar a bebida dela Senão ela vai ficar assim Como se ela não pudesse comprar a fábrica E mandar produzir só pra ela Pobre menina rica Ai, que dó do cristal Stormi, baby! Que cadeira chique Já ensinando a menina, né? De onde vem o dinheiro dela Tem que trabalhar, Stormi, baby! E a Kylie tá rabuda aqui, né? E aí E aí Essa é a minha Comunidade Little Dining Space Refeitório Tá? Não é dining space Refeitório A meia cor das cadeiras As vezes eu solto uns Yeah Eu não sei se o povo pega Mas É por causa da Kylie Yeah Amei o canudinho de papel E um xarope de vanila Baunilha Amei os copos também Yeah Salvando as tartarugas, né? Bilionária Poluindo Com jatinho Mas Preocupada com as tartarugas Ai, tão coerente Nossa Ai, bom demais A parede Com o lip kit De novo Ah, tá Na outra parede Tava só o lado do lip kit Agora é de frente Gente, vamos conversar aqui Moldura é muito caro, né? E pensar que a Kylie fez moldura de caixa Com essa faixa branca Que eu esqueci o nome Mas se você puder comentar aí Eu vou agradecer Porque eu tô querendo fazer isso aqui em casa Não com lip kits, né? Mas com obras de arte Que eu colecionei Nas minhas viagens ao redor do mundo Ai, gente, só cacareco de brechó Quantas pessoas Será que deve trabalhar na Kylie Cosmetics? Três negócios desse tamanho Eu acho que de 50 a 150 Só que essas salas Eu não sei se você percebeu Mas elas são menores, né? Que é onde deve acontecer O desenvolvimento de produtos, né? Os designers Ai, tem horas que eu sinto saudade, viu? Ai, não sei Eu acho que Eu tenho vontade, assim De lançar umas coisas Eu penso em fazer, tipo, minhas bijus Deixa eu pegar uma aqui que eu fiz Duas que eu fiz Peraí Olha, essa eu pensei E aí eu achei os elos E aí eu fiz Amo Usei vários vídeos Essa aqui eu fiz Porque eu comprei esses dinossauros Quando eu morava na Suécia Eu fui num museu E aí tinha um monte de miniatura Aí eu fiz essa choker Inclusive, estou precisando de alguém Para trabalhar com o braço direito Quiser mandar inscrições Manda o seu currículo Eu preciso de alguém, assim Faço muita coisa Roteiro Postagem Divulgação Gravar conteúdos Pode mandar Moreiro Breno Arroba Gmail Manda o seu currículo Vamos trabalhar juntos Aí sim eu lanço minha coleção de bijus Tá? Do ecossistema Tô precisando sério mesmo Se quiser trabalhar comigo De preferência Que mora em Belo Horizonte Pra gente fazer muitas reuniões Trabalhos E etc Aí eu preciso de uma Maguire Sabe? Igual a Kylie tem A mamacris gosta de tomar um espaço Né? E Mamadeira de gorão Nossa O escritório da mamacris é chique Eu amei A papelaria rosa Amei, amei Corre, corre, corre O bocal Meu sonho Ah, verdade Que elas usaram aquela roupa Que um lado tinha perna No macacão E o outro não Feio E gente Olha como que o tamanho É quase o mesmo E eu acho que é o formato Da boca da Kylie mesmo Ah não É o formato Da boca da Kylie Cosmetics Que deve ser o formato Da boca da Kylie Lá no fundo você vê uma foto Que a Kylie fez pra Kylie Scan E o carrinho da Stormi Amo que amo Gente, imagina trabalhar na Kylie Cosmetics E ver a Stormi Botando o terror Queria Chique Ai gente, queria um prêmio Eu tentei entrar lá no iBash Mas eles aprovaram minha candidatura Quando tinha acabado o período de voto Espero ano que vem Eu garantir o meu lugar Ai, sabe Eu quero romper Para além do YouTube Chique É de dinheiro de verdade? Nota de quanto Gente, ser rico Te dá o direito De fazer extravagância Stormi, baby É mesmo Belíssima Porque ela me motiva Porque ela me motiva Porque ela me motiva Espero que a Storm esteja acordada Ah, gente, o escritor é grande Porque agora a gente está entrando no pavilhão Kylie Skin Não é muito grande Acho que tem 300 pessoas trabalhando Vamos aumentar a quantidade Nossa, é muito amplo, né? Eu gosto disso Está parecendo a casa da Kika O contrário, né? Antes era a parede branca e o letreiro rosa Será que hoje ela colocou mais um departamento Que é o Kylie Baby e o Kylie Swam Ai, amei essa O show Ai, você vê que a Kylie fala feliz, né? Tudo bem que ela é mercenária Mas ela fala feliz mostrando os produtos Ai, gente, quero lançar produtos também Ai, aprendendo a ser empreendedor com o cristal beçudo Muito bem feito, né? Muito bem feito, né? De liga Ai, eu amo esse ensaio, gente Ai, que legal Ai, gente, eu já trabalhei com isso A Bia de fazer display Ai, é tão legal O cristal O cristal possessivo, né? O cristal possessivo, né? Nossa, olha a foto do fundo dela O cristal Linda O ensaio da Kylie Skin pisa, né? Nos da Kylie Cosmetics A Kylie tá muito mais bonita Por quê? Porque ela tá mais natural Sempre tá da maquiagem Gente, é muito grande Ai, Leila Se a gente montasse um escritório Como você ia querer sua sala? Tô empolgada Quero ser milionário Bilionário Eu critiquei bilionários Agora o povo tá pegando no meu pé Gente, o Elon Musk é podre A Kylie poderia ser um ser humano melhor Se ela dásse um pouco de dinheiro Pra mim E pro Brasil Kylie, o Brasil precisa de você Essa é a sala do YouTube Ai, Leila, eu quero um escritório Kylie, por favor, donate Para o Breno Moreru Minha campanha de Kylie Skin Nós fizemos o vídeo Que eu fiz com a Sasha Onde eu estava aplicando A coleção de sombra Então eu fiz isso aqui Gente, eu lembro Quando esse vídeo saiu Eu fiquei Perfeito Será que ela é com a Khloe Ou com a sem sal? Comenta É os escritórios da família, né Kylie? Todo mundo usa Aposto que a Khloe usa um monte Com o leão Gente, o negocinho de contenção rosa Nossa, e um backdrop infinito Gigantesco Chique Do tamanho dos seus bases, né? Cristal É isso Eu acho que a Kylie é mega lamaníaca Com tudo Tamanho de base Tamanho de escritório Tamanho de tapete Tamanho de backdrop Esperta Pra que que ela vai terceirizar Se ela pode ter o dela? Mais confortável também, né? Diretamente across the photo studio I have my green room So this is my personal green room When my sisters are here We kind of all Gathering here O que é uma green room? Eu não sei Amei barreira Olha a pedra rosa Tem que tomar banho Gente, me falam que é um green room Chique Tem um ferrado vapor em rosa Porque my stylist will come in here And she will put 100 racks of clothing Chique And there will be like the tailor in here And over here we'll put a bunch of jewelry Ai, gente, eu quero So this room will be filled And then I have this cute little area here Chique Chique Oh Outra glam room Chique Chique Rica Ela já gravou com a Chloe Pode ser com a Kika também Nossa, belíssimo Tudo claro, né? Bonito, iluminado Sofá A Carly é simpática, né? Ela poderia aparecer mais O rabudo do Ariel fica muito tempo aqui De novo? De foto? Meu Deus Quanto estúdio tem na Carly Cosmetics? Mais barra? Ela tem uma máquina de champanhe Gente, eu ainda parei Na máquina de champanhe Eu quero Como assim o povo não usa uma máquina de champanhe? Nossa, tipo assim Sei lá, chegou o primeiro produto Estoura o champanhe Lançamos a campanha Estoura o champanhe Gente, tirei foto Estoura o champanhe Eu quero ser rico Pra ter uma máquina de champanhe No nosso escritório, Leila A gente vai ver o Stormy, baby Esse boleto A Stormy tão pequenininha Stormy, baby Olha Chiquérrimo O berço da Storm Tem uma placa de acrílico Stormy, baby Ok, galera Isso conclui A toda a tour de oficina Você vai ver tudo Aqui é onde eu passei A maioria do meu tempo Ela dorme A gente vai mudar A roupa e a roupa E vamos sair daqui A sua música favorita Dança, Stormy, baby Essa porta fecha sozinha Ou alguém fechou Pra vossa senhoria Kylie Gente, eu amei o tour Amei que teve um momento icônico Do Horizon Shine Ai, gente, amei Amei entregar um vídeo prometido Você gostaria de trabalhar com a Kylie? Qual seria o cargo? Vamos mandar o nosso currículo junto? Pois bem Muito obrigado pela sua companhia E te espero no próximo vídeo, neném Tchau 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 Tchau